Bora pra parte 2 do joguinho de perguntas? É o seguinte então, vou fazer 5 perguntas relacionadas ao cruzeiro, perguntas que tem múltiplas respostas, e o objetivo é você responder diferente de mim. Se você responder igual a mim, você não pontua. Bora lá? A primeira categoria é pra você me falar um jogador que já passou por aqui, ou ainda está por aqui, que o nome começa com a letra M. Bora lá. Jogador que o nome começa com a letra M do cruzeiro. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Matheus Pereira. Falou, Matheus Pereira? Não pontuou. A segunda categoria vai ser pra você me falar um jogador do cruzeiro que ele foi revelado aqui, que ele surgiu na base do cruzeiro, o primeiro jogo profissional foi pelo cruzeiro. Vai, pensa aí, me fala. Um jogador revelado aqui pelo cruzeiro. 1, 2, 3, Lucas Silva. Falou. Perdeu. A terceira categoria é pra você me falar um jogador que tem no seu currículo cruzeiro e corinthias. Um jogador que já atuou pelos dois times, cruzeiro e corinthias. Pensa aí, me fala. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Ramiro. Falou Ramiro. Não pontuou. A quarta categoria agora é pra você me falar um jogador que ganhou a Série B com o cruzeiro em 2022. Um jogador que estava aqui no 2022, que participou ali da campanha. Me fala um jogador aí que eu quero saber. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Zeivaldo. Zeivaldo. E agora, por fim, a última pergunta da hora que você me fala um técnico que já passou pelo cruzeiro e ganhou algum título. Um técnico que passou pelo cruzeiro e ganhou algum título. Pensa aí rapidinho e fala. Vamos lá. Pensou, pensou, pensou. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pessolano. Falou ou não falou? Agora me conta aí nos comentários. Quando a resposta você fez diferente de mim, quantos pontos você pontuou?